O presidente Lula, aliás, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, está na expectativa, ainda não chegou em Brasília, mas quando chegar, tem reunião fechada com seus ministros e depois reunião com seus líderes. Na semana passada teve esse acordo, vamos chamar logo a Isabel Mega, eu já falei tudo isso aqui, Isabel, mas eu sei que você tem mais informação para trazer para a gente de uma expectativa, Isabel, sobre o que eles vão conversar hoje a portas fechadas. Porque está todo mundo assim, Isabel? Ah, eu não sei, fazendo mistério sobre o que o Lula vai tratar. O que eu consegui já dar uma caminhada é que sim, ele vai falar de emenda e deve defender o PAC. Eu sei que você também foi em outras frentes, Isabel, para ouvir o que deve sair da boca do presidente e como é que os líderes estão recebendo esse convite, hein? Conta para a gente. Boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no bastidores. Olha, os líderes sempre recebem muito bem, a gente está falando de líderes da base aliada, todos aqueles partidos que, por exemplo, têm representação em ministérios, vão ter seu representante via liderança na Câmara dos Deputados aqui hoje no Palácio do Planalto para essa reunião de mais tarde, às 5 horas da tarde, que ali na agenda oficial aparece somente o nome do ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, mas os líderes da base aliada, absolutamente todos, foram convocados por intermediação do líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará. É claro que eles vão sim tratar de emendas, Tainá, como você apurou, eu apurei do lado de cá também com diferentes fontes do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional, até porque os termos daquele acordo que começou a ser desenhado na semana passada na reunião dos três poderes ainda precisam ser, de fato, fechados. Mexe com a vida dos três poderes. Você estava falando a questão das obras estruturantes, né? Para o governo é algo positivo, porque pode destinar o dinheiro dessas emendas parlamentares justamente para as obras que hoje estão inacabadas. Então, é um ponto bastante relevante a ser levado em consideração nos debates de hoje, diretamente com o presidente Lula, que não participou da reunião na semana passada, que deu início a esse acordo, mas está acompanhando muito bem de perto essa situação. Para além das emendas, a gente está na esteira de incêndios, principalmente que dominaram o noticiário aqui na CNN durante o final de semana no interior de São Paulo. São diferentes focos de incêndio que viraram até alvo de investigação da Polícia Federal, Tainá, e que chamaram bastante atenção do governo federal. O próprio presidente Lula se dedicou no domingo a essa pauta, foi até a sede do Ibama para acompanhar a situação. Então, também há uma expectativa de que essa reunião com a base aliada mais tarde também toque em temas da agenda ambiental. Definir ali uma pauta ou outra dessa agenda ambiental que já é prioritária para a base e ver como é que é possível dar um encaminhamento. Às vezes, alguns parlamentares podem analisar até esse foco na agenda criminal em relação a isso, pegando esteira justamente do que é avaliado pela Polícia Federal, que ainda não trouxe ali conclusões sobre as investigações que foram abertas no final de semana, mas que a gente sabe que há uma suspeita muito forte do governo em relação a esses incêndios serem criminosos. A ministra Marina Silva enfatizou bastante, inclusive fez uma relação com o que aconteceu em 2019 no norte do país, quando a gente teve o dia do fogo, né? Então, é isso que vai ser apurado e isso, querendo ou não, entra também na agenda do Legislativo, daí trazer isso para a pauta do governo nessa reunião do presidente Lula com os líderes. Outras prioridades também devem ser tratadas, a pauta econômica principalmente, que é o foco total neste ano de 2024 do governo Lula. Tem a conclusão, na expectativa que temos, do projeto de lei da reforma tributária, que começou a ser votado, a gente teve a aprovação do texto base, aquele segundo projeto de lei que trata da criação do comitê gestor da reforma tributária. Faltam os destaques, a votação foi segurada, tem uma pretensão de reiniciar essa votação nesta semana, inclusive com a dispensa do registro presencial dos parlamentares aqui na Câmara dos Deputados nesta semana, viu, Tainá?